Música As novas instalações de transmissão do sistema interligado nacional, o SIM, alcançam investimentos da ordem de 13 bilhões de reais, com perspectiva de geração de 28 mil empregos diretos. O mercado está confiante no setor elétrico brasileiro. E é nesse cenário que também entra a nossa proposta de uma nova presidência, mais justa, mais igualitária e possibilitará um equilíbrio das contas públicas dos governos federal, estaduais e municipais. É o Brasil voltando a crescer. Música